Teremos agora o painel gestão e negócios internacionais, os principais desafios. Destacamos ainda a presença dos diretores da Unicinos, diretor de graduação, professor, doutor Gustavo Severo de Borba e de serviços acadêmicos, professor mestre Arthur Eugênio Jacobus. Convidamos para subirem ao palco e acomodarem-se nas poltronas os seguintes convidados. Professor da Universidade de Miami, Flórida, professor, doutor John Mesaias. Coordenador do Comitê de Competitividade em Petróleo, Gás e Energia da Fiergs, senhor Marcos Coester. Diretor Superintendente de Relações com Investidores da Frasli, senhor Daniel Randon. E para realizar a mediação deste painel, convidamos o professor da Escola de Gestão e Negócios da Unicinos, professor, doutor Luiz Felipe Maldaner. Gostaríamos também de registrar aqui a presença do pró-reitor acadêmico da Unicinos, professor, doutor, padre Pedro Gilberto Gomes. John Mesaias, PhD pela Stern School da New York University of Business, professor associado na School of Business Administration da Universidade de Miami, recebeu diferentes premiações por seu trabalho acadêmico, tais como o Prêmio de Melhor Artigo pela Divisão de Gestão Internacional do Academy of Management. Foi também destacado pela qualidade do seu trabalho como professor de MBA pela Business Week. Coordena a Divisão de Gestão Internacional do Academy of Management. Marcos Coester, mestre em Administração pelo PPGA URGS e pós-graduado em Administração de Marketing pela FGV São Paulo. Tem experiência na indústria de processos, especialmente petróleo e gás, automação, bens de capital, cadeias produtivas, entre outros. Atuou na implantação da Agência Gaúcha de Desenvolvimento e Promoção do Investimento em 2011. Daniel Randon, formado em Engenharia Mecânica e com MBA na Universidade de Chicago, iniciou suas atividades nas empresas Randon no ano de 2000. Como analista de planejamento de negócios na Randon Participações S.A. após um período de estágio nas empresas do grupo. Em 2001, assumiu o cargo de gerente de unidade de negócios na Randon Implementos S.A., sediada em São Paulo. Com a primeira reestruturação da Randon Participações em 2006, foi eleito diretor administrativo, financeiro e de recursos humanos da Frasli S.A. e, em 2007, passou a exercer, cumulativamente, o cargo de diretor de relações com investidores. Em 2010, ainda na Frasli S.A., foi eleito diretor, presidente e de relações com investidores. E nosso mediador, professor Luiz Felipe Maldaner, possui graduação em administração de empresas pela Universidade Fevale, mestrado em administração pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos e doutorado em Dr. Degree in Latin America Studies, Hancock University. Tem experiência na área de administração, com ênfase em sistema nacional de inovação, atuando principalmente nos seguintes temas. Inovação, Estado-nação, desenvolvimento, tecnologia, política industrial e estratégia, conditional cash transfer, poverty e parceria. Com a palavra, na mediação deste painel, professor, doutor Luiz Felipe Maldaner. Muito obrigado pela gentila apresentação de todos nós aqui. Em primeiro lugar, gostaria de dizer que é uma honra para mim estar aqui mediando esse debate com pessoas tão importantes e com pessoas de tão alto gabarito. Então, de imediato, eu gostaria de passar a palavra, então, ao professor John Mizaias, que vai nos falar sobre os desafios nesse mundo global. Professor, the floor is yours. Thank you for this gracious invitation. I am very happy to be here to help celebrate the reintroduction of Unicinos as it moves into becoming a premier global university. My only regret is that I do not speak Portuguese, and it will be a little difficult for you to understand some of my comments. Maybe the next visit I will improve enough to be there. I want to speak to you today about some big challenges for global business. Well, as an academic, we get focused and fixated on words and terms. And I want us to pay a little more attention to the word global business, the term. This is not international business. International business can be exporting or a simple licensing of a product from another company, from another country. Or you can have foreign direct investment in one country that speaks your same language. or maybe you manage a few companies in different countries, but they don't integrate. There's nothing wrong with this. This can be very profitable. That's international business. But it is not global business. Global business requires embracing foreignness and integrating across the many subsidiaries of the multinational to truly innovate and create competitive advantage. Now, with this in mind, the distinction between global business, I see the two challenges as managing foreignness and integrating diversity. Okay. So, permit me to share a few thoughts on this. I'm going to show a few cartoons while I do this. So, hopefully, it will help. This cartoon here, we see Rio, Paris, Tokyo, but a lot of similarities on the posters. And I think, while there has been some global homogenization over the last 40 years, there has been some convergence in the structure of cities, I think most of us would agree that the distinctiveness of countries has not converged. And, in fact, the mindset of people and the cultures show few signs of convergence. Foreignness is here to stay. Now, this is not bad. Foreignness is a good thing. And foreignness can be an asset. We recognize this with brands, the distinctiveness of brands, the foreignness of some brands. We can think about French champagne, Russian caviar. And as my friends at Unicino's have taught me, Shuhasco, Gaucho. Number one. Yes. So, this foreignness is an asset. But it can also be a liability. Because foreignness is a source of great diversity that challenges us to understand. It challenges us to communicate. and it challenges us to be global. Okay. Now, I have another cartoon to share with you. One of the big mistakes companies make is that they take their current business model and they just put it into another country and they don't think about the context. They don't think about the foreignness. So, here is a company that does cruises. They know how to do some tours. But they're doing a jungle tour and they have hippopotamus and snakes and all these crazy things. They didn't bother to understand the local context. And it says, maybe there's a good reason why no one else has gone into this market. Many companies have made the mistake of just trying to put their current business model and not have local adaptation. In fact, there's a great book called International Blunders and it documents some of these big mistakes. One I'll share with you is Chevrolet, the car company from the United States. They introduced to Latin America the Chevy Nova. Nova. Don't go in Spanish. This is a kind of classic mistake that you just try to do something quick and not adapt to the local country. As I said before, global business requires local adaptation and understanding. Another quick way companies try to do business is by bribing. This may get you past a regulation temporarily. But these kinds of, and by the way, I do not recommend this. Okay? Let's be clear. Do not recommend. But the problem is it does not help you in any kind of way. It doesn't help you understand the country. It's a temporary measure to get past something that has great risks. And, as this cartoon shows, two men in jail. And the caption says, all along, I thought the level of corruption fell within the community standard. they didn't understand the culture and even if it's acceptable to bribe, they did something beyond what was the norm because they did not bother to understand. These kinds of shortcuts do not get you anywhere. One of the problems with understanding foreignness, we think about culture and all of us know that culture is a difficult concept. One of the methods I use to teach my MBAs is the iceberg. The analogy of the iceberg. So what we have is on the surface, that's what you can see but it's only a small part. Whoops. Whoops. Scared for a second. On the surface are the artifacts. These are the rituals, the images, the heroes, the physical setting. But if you want to understand that, you need to get to the beliefs, the values, the attitudes. This is under the surface but this is precisely what drives behavior, what drives action, what influences the strategy. And if you truly want to have a deeper understanding, you need to get at the basic assumptions of what are the cause and effect. What is the basic assumption behind the belief? behind the attitude, behind the value. This is a very difficult thing to do. Now, global business really requires bringing people together, bringing people from these different parts together. A meeting of the minds. And there are a lot of ways that you can do this. I'm going to mention three. You can do it on a short-term basis and a good example of this is the Global Business Project. Some of you may know about this. Lynn Gerber is the director. She happens to be here taking part in today's events as well. This is a collaboration between universities and businesses. Very quickly, what happens is you get a faculty advisor who manages a team of graduate business students from all different universities and they team up with a company. Now, we've done projects in Brazil, in India, in China. You team up with a company and for three months you have virtual meetings. You start investigating the problem, doing some research, getting to know your teammates, doing some benchmarking, and then you spend a couple of weeks in country where you very much and intensely work with the client. And the end result is actionable recommendations that might be very difficult for the company to get on their own because they have people from a different perspective looking in and interacting with them and helping. Okay, this is a short-term assignment but it brings people together. The most common method is using expatriates. You can say impatriates or expatriates but these are people that work outside of their country in another country and they go for longer-term assignments. A great opportunity to mix people, mix perspectives, mix results and get some understanding. Now, if this is done correctly, what we get are what we call multiculturals. We can develop people within the multinational that actually understand, have a deep understanding of different cultures. This is incredibly valuable. The analogy here can be similar to the bee. So just as a bee buzzes around to different flowers and cross-pollinates and creates benefit across, a needed connection to create the benefit, so can a multicultural who has taken the time to understand the different culture. this person can not only identify what the best practices are in different places, but they understand enough to maybe innovate even beyond that. So this is the hope that through these interactions, through the meetings of minds, we can develop people that are versed in several cultures to help global business. Well, the problem, as you know, is that it takes time. It takes an investment. Expatriates need time to learn and adapt to the different countries in which they're going to operate. Now, a little bit of a promotion here. I do some research on expatriates and mentoring and how mentoring can help expatriates to make these adjustments. So this is a little promotion for my research. I'll go very quickly. And if it's interesting, you can ask me. I can send a paper. Mentoring is basically a more experienced person helping a less experienced person, usually called the protege. Now, the issue here is you can have many types of mentoring relationships. It can be formal. And a lot of good companies actually initiate these programs to help people adjust. But it can be informal. The mentor and the protege can get together on their own. This can also be hierarchical, where you can have a more senior person and a junior person. But it can also be peer-to-peer. And it doesn't have to be even people in the same company. The point is, expatriate assignments are very difficult. They require a lot of adjustment, not just to the culture, but to maybe the politics or the arrangements within the subsidiary, maybe some adjustments to the way you do work. It is very difficult and mentoring can help. Now, we also want to recognize that it's difficult to do your day job and also to adapt. And we have another cartoon here where this is the person from headquarters who shows up and he says that the sales don't look too good. And the expatriate says, fair enough, our sales figures are terrible, but I've been very busy adapting to the local culture. We can recognize this and jokes aside, it's important to know that when someone from another culture comes in and is managing a subsidiary, it's quite likely that performance will go down at first. Then once they get adjusted and used to it, performance can increase and hopefully actually go to the next level because they bring a different perspective and a different approach. Businesses have to be willing to take this short-term dip in performance if they really want to develop global business, if they really want to develop people that are multicultural. Now, I want to say one other thing about foreignness and that is that parts of our human nature make it difficult for us to embrace foreignness. I'm going to say that again. Our basic human nature makes it difficult for us to embrace foreignness. And to make this point, I want to use some maps. Maps are wonderful things. They are how we see the world. Okay? So here is one of the first maps known to man. This is a clay tablet from the Babylonian world and it was made in 600 B.C. It's from the Tigris and Euphrates River. Now, if you look at this, on the top, this is the key to the map. It gives some information. The map is down here. And by the way, this number, that was not part of the original map. Okay? That's right. And as with many of the great treasures of antiquity, somehow this wound up in the British Museum. But perhaps that's a topic for another seminar. Okay. But when you look at this, what is most noteworthy about this map? Yes, I think it's the circle. And what this says, many of the early maps were circular. And what it says is that we are very centric. We are in the center and the world revolves around us. It's very difficult to understand or embrace things that are outside of your circle. I'm going to show you another map. Do you know the area of this map? This is not Google Earth. But can you recognize the area of this map? How about if we do this? If I show it to you this way? Ah, yes. We're starting to see. We see Europe and Africa and Asia. Now, this map was drawn by Alice Idri, an African, in 1154 A.D. This is the way he drew the map. Why should Europe be on top? Think about it. in a two-dimensional representation of a three-dimensional world, why should Europe be on top? I'm an African. I put Africa on top. What this shows us is that we have an exaggerated sense of our own importance and we project that into how we see the world. Now, the next world map I'm going to show, I have to tell you, I lived in New York City for a long time. And it wasn't until I moved to Miami for about four or five years that I noticed that this next map of the world was not entirely accurate. This is the famous New Yorker cover, The Map of the World. You have the west side of Manhattan, New Jersey, and then a few other things, but this is the world. Okay. Clearly, clearly this is satire. But again, it stresses how we have an over-exaggerated sense of our own importance and we project this to be the view of the world. Now, recently, The Economist did a cover and it's an homage to that, where how China sees the world. So they did something similar here. Where am I going with this? The main point is the importance of perspective. You have your perspective and it's difficult to see beyond your perspective. What I want to do is a little experiment. please indulge me. What I'd like you to do is everybody just point your finger and raise your right arm up like this. You can do it. You can do it. Okay. Now, here's what we're going to do. I want you to look at your finger and act like you're drawing a circle on the ceiling in a clockwise manner, the way the clock moves. Just spin your finger as if you're turning the hands of a clock. So you're looking up. Now, is everyone turning clockwise? Yes. Okay. Here's the tricky part. Keep spinning. Keep spinning. But bend your elbow and lower your arm. Keep spinning. Now, look down at your finger. Which way is your finger spinning? counterclockwise? Wait, what happened on the way down? What happened on the way down? Your perspective changed. Now, a moment ago when I said, are you spinning clockwise and everybody said yes, if someone on the second floor said, why are you spinning counterclockwise, you would say, this person is crazy. Their medication is not working. But the important thing is here is two people from a different perspective can have a 180 degree difference and they're both right. They're both right. It is very difficult for us to get beyond our own perspective, to actually get beyond language and understand the meaning of what someone is saying. So the challenge for us is this. How far beyond yourself can you see? It's difficult. That's embracing foreignness. Challenge number two is integration. So I want to talk for a moment about integration. The challenge for global integration is this. Any organizational structure requires a division of labor. We have manufacturing here, we have distribution over here. We have R&D over here, we have sales over here. We need to divide these people to get efficiency. It's needed. You must have a division of labor in any organizational structure. However, what do you have when you have a division of labor? Division. Divided. You have units that are divided. Now, what does the subsidiary want? The subsidiary wants autonomy and flexibility. Leave me alone. Let me do it my way. okay? But what does headquarters need? Headquarters needs coordination and stability because they have to integrate activities across the whole multinational. We set up division for efficiency and then we have a problem later on trying to integrate. Now, there's been some famous attempts at integration. The Europeans almost got it. They've got to work a little harder. All right, fair enough, that's government. Back to business. And I have an example that I want to give. One last experiment to end my talk. I'm going to click the button and there's going to be some dots on the screen. What I want you to do is count the green dots. Now, it's only going to be up there for about three seconds, but do your best to count. And by the way, I'm sorry, it's actually more brown. That's not really green, but the fonts, what can I do? I use a Mac, and when you do things, it happens. But, okay, so for three seconds, I'm going to put it on the screen, count the green dots. Are we ready? We're ready? Okay, here we go. How many red dots were on the screen? Nobody counted red dots? Why didn't anybody count the red dots? You're guessing. Yeah, good, it's okay. We do have prizes later, so maybe. All right, here's what I'm trying to get at here. In a business, if you're in a division that's supposed to count green dots, we want you to be the best green dot counter you can be. We want you to specialize in green dots. We want you to see green dots in your sleep. We want you to be that good. Now, the problem is that there are red dots and to integrate requires connecting the dots and when you connect the dots that's when you see beyond your own dot to the bigger picture. One way to remember the importance of integration and obviously the big picture here is a house. One way to remember this is the quote from the great American president Abraham Lincoln who was president during the civil war in the United States and he said a house divided against itself cannot stand. It is the same way in any organization we must have integration. We separate to have efficiency but we absolutely need the integration to make it all work and that's where a lot of businesses fall short. So the real global challenges here are first and foremost to embrace foreignness. That gives us an opportunity to understand diversity and innovate and create competitive advantage but that requires us to then integrate the diversity. Embracing foreignness and integrating the diversity. These are the big challenges of global business. Thank you. Now we continue with our ... Rapidly we pass the word here to our illustre palestrant Marcos quester that will talk about the challenges to become global. Muito boa tarde eu queria cumprimentar aqui a Unicinos por esse evento importante hoje que é o lançamento da escola de gestão e negócios um abraço especial aqui também ao Maldaner que nos encontramos na Coreia em outras paradas então bem vindo de volta O que eu vou tentar fazer aqui é trazer alguns elementos que eu considero importantes no tema da globalização sempre lembrando que a gente está aqui num evento de uma escola de negócios e de gestão e que são algumas reflexões alguns temas que me parecem pertinentes que estejam na pauta tanto da escola como desses profissionais de gestão temas que eles se depararão de uma forma ou de outra no seu futuro profissional e dentro desse contexto aqui proposto da gestão internacional de negócios então rapidamente nós vamos passar alguns temas a importância da globalização e da competitividade esse é um tema já quase que desgastado mas impossível de deixar de lado porque a globalização está presente muitas vezes a gente reage tem companhias tem organizações que reagem de uma forma defensiva em relação a esse fenômeno e tem organizações e empresas que surfam essa onda de forma a capturar as oportunidades de negócios de criação de valor que a globalização proporciona depois nós temos temas como a demografia hoje a terra tem 7 bilhões de pessoas a previsão é de que tenhamos em 2050 em torno de 9 bilhões serão uma China e meia a mais em mais algumas décadas e sabemos obviamente que hoje já tem gente de mais e planeta de menos e que isso terá que ser equacionado muito provavelmente através de tecnologia através de produtividade através de sustentabilidade porque o padrão de consumo ideal que é o que todas as sociedades almejam de automóvel televisão refrigeração de ambientes etc ou climatização de ambientes isso não é possível na tecnologia atual expandir para sei lá 7 bilhões de pessoas então um exemplo interessante é os Estados Unidos Estados Unidos corresponde a uma população de 300 milhões de pessoas quer dizer 5% da população mundial mas consome mais de 25% do petróleo então são dados assim que desafiam o futuro e aí vem temas importantes de oportunidades de negócio de inovação de regulamentações que vem ao encontro dessas questões novas do ponto de vista de ambiente sustentabilidade tema da internet o mundo online as redes sociais então isso são coisas relativamente novas na minha opinião depois da eletricidade a internet é a criação de maior impacto na vida das pessoas quer dizer hoje se a gente por exemplo tiver que marcar um encontro aqui embaixo no shopping sem celular seria bastante difícil de fazer isso eu não sei como a gente fazia antes mas se fazia quando eu sou tempo que não tinha celular mas se fazia agora esse negócio está tão incorporado essa tecnologia está tão incorporada na nossa vida que é difícil da gente viver sem eletricidade é difícil da gente viver sem tecnologia de comunicação principalmente a tecnologia móvel que está crescendo também em uma velocidade espantosa depois eu vou trazer aqui alguns dados de perspectivas do Rio Grande do Sul eu acho que o Ivan deve ter tratado bastante desse tema aqui na apresentação da GDI isso vem um pouquinho do meu legado de ter estado à frente da GDI durante dois anos mas é interessante também a gente fazer essa avaliação da globalização versus as condições locais competitivas e depois esse tema também eu vou entrar um pouquinho que é o ambiente competitivo regional que é fundamental o Maldaner aqui viveu parte da vida dele lá na Coreia que talvez seja um dos melhores exemplos de um país que recentemente fez esse salto de qualidade de sair de um país de desenvolvimento médio para um país praticamente hoje beirando os países desenvolvidos e se posicionando globalmente mas isso é muito como fruto de uma estrutura interna adequada competitiva então essas coisas estão extremamente relacionadas vou falar um pouquinho também em sustentabilidade acho que isso é um tema importante neste contexto global de energia alimentos água e por fim alguns dados da FIERX do Centro Internacional de Negócios da FIERX onde temos lá uma série de atividades então rapidamente só vou reportar algumas das atividades que a gente desenvolve lá na federação bom com relação a natureza competitiva nossa das pessoas essas relações societárias elas sempre existiram quer dizer no começo as pessoas se organizavam em aldeias depois em reinados depois em países e na prática se a gente olha fazendo um contraponto aqui a globalização a globalização econômica de negócios e de mercado ela de fato existe agora a globalização do ponto de vista de organização regulatória de países isso não mudou muito então se a gente olhar nos últimos 500 anos claro que tivemos a conquista da América independência de vários países enfim mas a organização dos países regulatoriamente não mudou muito então nós temos exemplos aí como aqui o próprio Mercosul onde as regulações embora se tenha um esforço grande de criar blocos econômicos o que vale o que tem soberania de fato são os países como organização de sociedade evidente que nós temos aí alguns algumas organizações mundiais como a ONU a OMC mas elas de longe não tem a força institucional que tem um governo nacional de qualquer país por menor que seja com relação ainda a globalização eu só queria voltar aqui um ponto pequeno aqui do ponto de vista da vamos manter aqui bom então é importante a gente distinguir a questão da da globalização econômica e comercial e da globalização de fato dos países da queda de fronteiras de que isso de fato não tem aí nós temos uma semiglobalização como a gente pode dizer e não de fato uma globalização bom blocos econômicos aqui então temos organizações mais complexas países que se juntam blocos que se juntam e aqui para os os estrategistas para os futuros operadores de mercado internacional isso aqui é um ingrediente de complexidade adicional porque nós temos hoje dezenas de blocos no mundo muitos tem uma integração muito forte outros menos outros são mais hegemônicos outros menos e algumas questões vêm à tona quando a gente olha o mapa mundial de quanto de fato somos globalizados hoje e se a gente olhar alguns números nós vamos perceber que esse é um processo que está muito no início que o fenômeno de globalização tem muito a percorrer então pegando assim os dados por exemplo correios quanto por cento das cartas das correspondências são internacionais hoje numa média mundial 1% quanto por cento dos telefonemas praticados em média no mundo são internacionais 2% quanto por cento do tráfego da internet é internacional quer dizer uma pessoa de um país acessando um site de outro país aí é um pouco mais mas são 17% então a gente vê que na prática o nível de globalização realmente ele é lembra um pouquinho o iceberg que o professor mostrou então tem uma parte aparente da globalização mas tem a parte real que é de fato muito menor do que pode ser e aí tem uma grande oportunidade isso é um processo em andamento é um processo em aceleração e certamente é um desafio grande para os profissionais de hoje e do futuro nós temos também por exemplo do tema das empresas de capital aberto de quem é dono de empresas ou de ações de empresas em outros países também em torno de 20% investimento estrangeiro direto é 16% quer dizer todo investimento realizado no Brasil quer dizer a média mundial mas trazendo para o Brasil o exemplo quer dizer de todo investimento realizado no Brasil 16% apenas seria de investimento estrangeiro então apenas estamos começando o processo de globalização e aí algumas diferenças importantes que a gente vê de como isso se dá na prática então aqui uma foto da fronteira do México com os Estados Unidos que é um bloco econômico e depois uma foto da comunidade europeia claro que todos tem prós e contras mas ilustra de como isso é difícil de como isso é desafiador e de como isso tem muito chão para andar ainda pela frente a gente reclama muito aqui do nosso vizinho argentina que fica mudando as regras do Mercosul o tempo todo para quem tem negócios no Mercosul mas isso não é só aqui a gente tem alguma experiência lá na ASEAN também no sudeste asiático e é bem heterogêneo então as regras às vezes valem às vezes não valem às vezes não é bem assim às vezes é uma regra para funcionar mais para frente e regras que não funcionam então é bem complicado esse negócio dos blocos econômicos e esse é um tema que eu acho que é muito amplo e merece um carinho especial nos temas de estudo e profissionais bom, esse aqui é um mapinho um pouco diferente é um mapa econômico isso aqui nós montamos lá na GDI e basicamente ele procura ver o mundo de uma perspectiva mais de negócios então nós temos três informações essenciais nesse mapa o primeiro é a população dos países então o tamanho das esferas ele indica a população dos países aí a gente chama atenção ali os dois da direita são evidentemente a China e a Índia mas algumas coisas surgem ali o terceiro a gente já vê que é a Indonésia então um paizinho pequeno lá do sudeste asiático é a terceira maior população do planeta ali muito próximo à população dos Estados Unidos bom, o outro eixo aqui ele mostra o crescimento econômico quer dizer quanto mais para a direita maior é a taxa média de crescimento desse país então economias em crescimento rápido estão para cá inclusive tem os negativos lá do lado esquerdo e para cima nós temos a riqueza do país então os países com renda per capita média mais alta estão mais acima no gráfico e os países com menor renda estão abaixo então isso aqui dá uma noção interessante de que produto que hábitos de consumo e que estratégias podem ser adotados internacionalmente para as diferentes regiões internacionais então lembrando que por exemplo uma empresa que trabalha com produtos de alta renda produtos de luxo ele pode achar interessante lá os países do topo mas com exceção lá dos Estados Unidos são populações pequenas e certamente a população de alto poder na China hoje ela é muito superior a muitos países europeus e muitos países do lado ocidental então isso aí é para dar uma uma perspectiva um pouco diferente de como é que a gente pode iniciar uma estratégia internacional aqui também um pouquinho do tema dentro da indústria então isso isso leva de volta para a gestão de dentro das empresas alguns ciclos que aconteceram no Brasil nós tivemos lá o ciclo da qualidade nos anos 80 depois o ciclo ambiental o ciclo da inovação e agora por fim vem esse ciclo da sustentabilidade então o interessante é que esses ciclos eles não não terminam um e começam o outro mas eles se somam então são ondas são ciclos que se combinam e no fim o gestor hoje ele tem que ter todas essas competências uma empresa ela tem que ter todas essas competências para prosperar porque todos eles influem de uma forma ou de outra no sucesso dos negócios de uma empresa então a empresa que não tem hoje por exemplo um sistema de qualidade razoável ela se auto expurga do mercado ela não consegue competir mesma coisa a empresa que não inova que não consegue se adaptar às novas tecnologias ela também cedo ou tarde ela vai acabar ficando para trás no mercado e a sustentabilidade a mesma coisa quer dizer a empresa que não tem práticas sustentáveis para dentro e para os seus processos produtivos e como estratégia ela também vai acabar fornecendo produtos que as pessoas não vão mais querer comprar então na mudança nós temos aí algumas mudanças clássicas nos fatores competitivos então antigamente quando a gente estudava a competitividade de um país ou de uma empresa nós tínhamos ali basicamente matéria-prima energia mão de obra e o custo desses três fatores determinava aí a principal diretriz de uma decisão ou de um negócio isso hoje mudou bastante hoje nós temos conhecimento inovação tecnologia sustentabilidade com os novos critérios aí tem também um fato interessante que é um certo retrocesso no processo industrial retrocesso não uma retomada então alguns países se deram conta de que apenas gerando a economia do conhecimento a gente não vai conseguir gerar emprego suficiente para toda a massa de população então tem movimentos muito fortes nos Estados Unidos por exemplo de repatriação de empresas e de processos produtivos entra um outro componente aí que é o processo da automação dos processos produtivos onde a mão de obra passa talvez a não ser um item mais tão determinante no futuro então todas essas variáveis elas são importantes numa avaliação numa estratégia de negócio aqui algumas informações sobre custo de transmissão de dados então aqui embaixo a gente vê como isso como isso reduziu drasticamente aqui a gente não está falando ainda de Skype de banda larga onde basicamente esse custo desaparece para o usuário final aqui voltando a esse fenômeno dos bens intangíveis no ano 2000 ali um terço praticamente das exportações dos Estados Unidos elas já se davam em bens intangíveis que são softwares propriedade intelectual entretenimento games cinema quer dizer são produtos que não viajam de avião não viajam de navio mas sim são basicamente fruto da economia criativa principalmente e aqui como eu falei aqui tem um retrocesso hoje uma revisão dessa tendência no sentido de que os países precisam também da geração dos empregos de chão de fábrica e de número ou volume de empregados algumas mudanças econômicas também que é importante que a gente sempre preste atenção é que as inovações tecnológicas elas acabam afetando uma organização um país uma indústria de um jeito ou de outro o exemplo talvez mais emblemático que a gente acompanhou nos últimos anos foi o exemplo da Kodak então a Kodak é uma empresa centenária grande império reinou entre as 500 maiores empresas americanas durante décadas e acabou fechando acabou falindo no ano passado fechou as portas pela total desvalorização das suas ações e algumas curiosidades a própria Kodak foi quem inventou a máquina digital lá nos anos 70 a primeira máquina digital era da Kodak então por uma estratégia e aí hoje é fácil a gente avaliar quer dizer as coisas o meu pai tem uma frase interessante que ele sempre fala assim depois que as coisas acontecem elas tem uma lógica incrível mas o problema é antes então hoje é muito fácil a gente fazer uma análise disso agora na época os gestores que estavam à frente da Kodak certamente eles avaliaram eles não eram incompetentes com certeza mas eles avaliaram o cenário e a coisa acabou indo para o outro lado então mostra aqui que às vezes a gente não tem controle total da situação em um caso bem interessante e aí tem vários outros por exemplo a Nokia empresa finlandesa dominava o mercado de celulares cochilou no smartphone quer dizer a Apple entrou o que a Apple vai fazer telefone eu mesmo me surpreendi o que a Apple vai fazer telefone os caras ficaram malucos e hoje a gente entende uma estratégia que certamente alguém vislumbrou lá atrás implementou e deu certo muito bem aqui um pouquinho agora algumas figuras da indústria gaúcha que eu vou passar rapidamente de como inserir então muitos dos desafios que virão no futuro é como integrar mais aqui as nossas empresas a nossa indústria na economia mundial então o importante é que nós temos uma indústria muito diversificada e temos competência em várias áreas que se completam mutuamente o Rio Grande do Sul é um dos poucos lugares talvez no mundo onde a gente tenha uma indústria eletroeletrônica uma indústria de software uma indústria petroquímica quer dizer quantos polos petroquímicos tem no Brasil? três um está aqui então a soma dessas competências industriais ela é um diferencial e depois nós temos também um grande número de empresas o Rio Grande do Sul tem 42 mil empresas filiadas a FIERX então isso é depois de São Paulo o maior número de empresas claro que o perfil são empresas menores muitas de origem familiar de gestão familiar mas o tecido empreendedor e empresarial ele é bastante rico e claro que ele está à frente a esse desafio enorme de renovação aqui um pouquinho do nosso mapa de distribuição dessa indústria então bastante concentrada aqui na área na área metropolitana e algumas áreas novas surgindo como o setor de petróleo e gás lá em Rio Grande a indústria eólica no sul do estado e o agronegócio como um grande um grande fator econômico que está praticamente pulverizado em todo o estado mas que também tem inovação também tem que renovar quer dizer o estado o Rio Grande do Sul tem que passar a desenvolver alimentos de maior qualidade que é lá no início dos nove bilhões alguém vai ter que produzir os alimentos para esse povo todo talvez aí uma grande oportunidade aqui para o estado geograficamente um pouco redundante a gente falar aqui do Mercosul mas essa população e essa economia que está no entorno do Rio Grande do Sul não é desprezível nós temos aqui uma das maiores concentrações industriais e urbanas internacionais das Américas certamente e também a região metropolitana de Porto Alegre ela tem um diferencial 4 bilhões de habitantes numa área relativamente concentrada com bastante diversidade econômica e os nossos parques tecnológicos também falado no painel de antes isso é um grande diferencial competitivo que o Rio Grande do Sul tem nós estamos aqui dentro praticamente de um parque que é o Tecnocinos e na experiência internacional que eu pude ter representando o Rio Grande do Sul sempre me chamou a atenção que este era de fato um diferencial que o Rio Grande do Sul tinha no Brasil quer dizer um estado que tem um conjunto de parques tecnológicos tem um programa de parques tecnológicos e muito bem sucedido alguns dos principais setores que tem tido destaque e por fim aqui eu vou entrar um pouquinho no tema da inovação aqui para encerrar isso aqui foi uma cartilha que eu usei da ONU da UNDP isso aí foi parte da minha dissertação de mestrado o professor Norberto está presente aqui basicamente isso mostra a importância do ambiente local quer dizer como é que um país aqui dá para colocar Coreia aqui dentro então a competitividade a capacidade de desenvolvimento de inovação desenvolvimento humano ele está aqui em cima ele alimenta através essas pessoas que tem melhor conhecimento melhor educação elas acabam através de conhecimento criatividade desenvolvendo transformações tecnológicas essas por sua vez trazem ganhos de produtividade que gera crescimento econômico crescimento econômico mais por sua vez investe permite investimentos em desenvolvimento tecnológico que aumenta de novo esse ciclo e esse conhecimento esse crescimento econômico ele gera também recursos para educação saúde etc que melhora a qualidade de vida melhora a capacidade e criatividade da população então isso aqui é um ciclo virtuoso de desenvolvimento e por fim aqui as transformações tecnológicas trazem avanços na saúde que melhoram outra vez lá em cima então isso aqui é muito interessante que mostra como é que essa dinâmica está interligada e por que os países ricos normalmente tem também domínio tecnológico capacidade tecnológica e tem qualidade de vida essas três coisas normalmente andam sincronizadas aqui também um resumo de algumas inovações vamos passar rapidamente tem algumas coisas interessantes lá a eletricidade dinamite e algumas outras coisas que mudaram a forma como as pessoas interagem a lâmpada automóvel enfim e depois microprocessador computadores aí mais a era digital agora nessa segunda lâmina aqui tem uma coisa interessante se a gente olha ali na segunda coluna a gente vai ver que grande parte dessas inovações estão baseadas ou foram criadas nos Estados Unidos e isso tem uma razão isso está ligado ao gráfico anterior quer dizer o ciclo virtuoso esse existe fortemente é um país muito grande é um país que tem uma capacidade principalmente depois da segunda guerra adquiriu uma projeção internacional sem igual e quer dizer o resultado dessa concentração ele não é casuístico ele na verdade ele tem a ver com a criação de um ambiente competitivo adequado então inovação tem um erros que foram avaliações mais uma vez aqui a gente pode voltar ao caso da Xerox aqui não vou perder tempo mas basicamente a gente vê como isso se repete quer dizer a questão aqui da avaliação pela McKinsey que é uma grande empresa de consultoria sobre o mercado de celulares completamente equivocado como a gente pode ver hoje depois das coisas terem acontecido e aqui está o velho diamante do Porter que retrata aquele quadro basicamente de por que os Estados Unidos tem tanto sucesso em trazer inovações importantes para o mundo e para a população de vários países então é uma combinação de fatores competitivos de mercado inicial e aí o país tem um Brasil tem uma condição excepcional de ser também um país grande empresas como a Tramontina a própria Randon são empresas que se tivessem sido baseadas em países menores certamente teriam tido mais dificuldade de chegar ao porte que elas tem hoje e aí para ilustrar o diamante do Porter eu tenho uma brincadeirinha de uma Ferrari aqui que demonstra auto performance no setor automotivo aqui fazendo uma analogia um carro de auto performance contra uma empresa de auto performance mas se nós não tivermos um ambiente competitivo adequado esse performance do veículo ele fica completamente prejudicado então a questão da estratégia da empresa e do ambiente competitivo do ambiente de negócios que existe eles estão intrinsecamente ligados e isso também está relacionado a como essa empresa vai poder competir globalmente e aí vem uma 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 chamada e uma sugestão aos nossos gestores as nossas organizações de prestar atenção no tema do ambiente competitivo então lá na Federação das Indústrias a gente tem muito essa preocupação de melhorar o ambiente de negócios e que isso faz é de fato uma peça importante para a nossa indústria principalmente quando a gente vê essas fronteiras se movimentando rapidamente no cenário internacional então aqui para fechar aqui os o Centro Internacional de Negócios da Fiergs aqui já entrando um pouquinho na parte mais dura aqui da conversa então o nosso centro ele tem diversas ações missões feiras recepção de comitivas relações entidade com entidade com entidades empresariais de outros países isso faz parte de uma rede nacional coordenada pela CNI então uma das mais importantes dessa rede está sediada aqui na Federação das Indústrias algumas das ações que foram desenvolvidas rodadas de negócio eu poderia destacar feiras importantes como a OTC feira de petróleo e gás rodadas realizadas tanto no Brasil como no exterior e agenda para frente aqui por exemplo nós vamos coordenar agora para Offshore Europe uma missão brasileira e depois também para a feira de Anuga a feira de alimentos tudo isso aí no segundo semestre rapidamente era isso desculpe se eu me alonguei um pouco muito obrigado pela oportunidade de estar compartilhando as informações com vocês muito obrigado eu esqueci de cometer uma pequena agave esqueci de mencionar que o Marcos também é diretor da empresa que criou o projeto do Aeromóvel que daqui uns dias nós vamos ter a oportunidade de experimentar o Aeromóvel já tinha sido instalado em Jakarta eu pude ver lá e aqui agora vamos ter a experiência de ter também o Aeromóvel melhorado muito bem gostaria então imediatamente depois vamos discutir um pouco mais o teu tema vou passar a palavra então ao Daniel que é o CEO da Frasli boa tarde a todos primeiro parabenizar esse excelente evento parabenizar o pró-reitor João Zani pró-reitor Pedro Gomes agradecer a professora Ieda Junico pelo convite para mim é um prazer poder falar um pouco sobre a Frasli e participar desse painel de alto nível então falar um pouco da Frasli ela está hoje dentro das empresas Randon são 10 empresas é um grupo que hoje fatura 6 bilhões de reais de receita bruta ao ano tem uma história de mais de 60 anos então só um ponto e separado praticamente de três segmentos serviços autopeças e par de implementos montadora aqui são é o site da Frasli localizado em Caxias do Sul vamos completar 60 anos ano que vem é a maior fábrica de lonas a gente chama blocos para veículos comerciais do mundo ou seja caminhões com freio a tambor hoje a Frasli tem a liderança no mundo nós fabricamos em média entre lonas quase e outros produtos de fricção aproximadamente quase 500 mil peças por dia na nossa fábrica e 60% da nossa receita é focada em veículos comerciais a Frasli cinco anos atrás reescreveu sua visão em missão ela colocou como sua visão ser uma empresa global com faturamento de um bilhão de reais até 2013 com sustentabilidade a questão global acho que o professor John explicou bem e para nós é um desafio uma empresa que exporta desde os anos 60 tem escritórios comerciais até o ano de 2008 precisou pensar diferente até vendo um país que o Brasil é com muitas oportunidades mas com dificuldade de competitividade global então a empresa começou a dar alguns passos de globalização que foram importantes e criados através do nosso mapa estratégico o Balance Scorecard nós frisamos aí quatro pontos principais que são praticamente a perspectiva sendo que sustentabilidade que eu coloco aqui são três vetores o econômico financeiro e a parte social e ambiental então eu falo em sustentabilidade mas eu olho como a perspectiva financeira quando eu falo pessoas a frase de Empresas Randon tem um trabalho muito forte o que o maior desafio é motivar as pessoas é a arte de fazer o que elas o que você quer que elas façam porque elas querem fazer então a gente tem um trabalho muito forte de pessoas e principalmente na parte de globalização a gente percebeu a necessidade que essas pessoas se transformassem não só em líderes de gestão de outras pessoas mas principalmente que tivesse o conhecimento de viver fora experienciar e também conhecer pessoas de culturas diferentes então aqui a gente mostra alguns programas nossos o próprio programa Intercâmbio já está na terceira edição nós trazemos pessoas de vários lugares de outros países para um estágio de seis meses a um ano na frase e esse é um programa que as pessoas têm tido a oportunidade de conhecer e se aculturar também com outras culturas nós entendemos que a diversidade é uma questão de conhecer quando as pessoas não têm a oportunidade de conhecer grupos diferentes a gente acaba se fechando numa única perspectiva e isso dificulta o relacionamento e o pensamento de negociação num cenário global então na nossa visão globalização se completa quando além de levarmos a empresa ao mundo também trazemos o mundo para a empresa e essa proposta que a empresa tem feito desde 2008 de trazer mais a internacionalização ou seja o mundo para dentro da empresa nas suas atividades então aqui só uma ideia de como a empresa tem crescido no cenário global de 137 profissionais no mercado externo hoje nós temos 234 só a frase as empresas random é um total de quase mais de 13 mil funcionários hoje então só na frase estão 13.560 e nós temos 15 expatriados ou seja brasileiros da frase que estão nos outros países espalhados nos nossos escritórios então aqui só reforçando aqui aparece dentro da perspectiva de aprendizado e crescimento dois pontos importantes que é atrair desenvolver e reter pessoas e sem dúvida a valorização das pessoas mantendo um clima ideal para o trabalho as pessoas permanecem na empresa por vários motivos mas nós acreditamos que o primeiro e o mais importante é a oportunidade de crescimento na segunda parte que nós colocamos dos pilares a parte de inovação produtos e processo porém eu coloco quando falo inovação do produto e processo não é só investimento em P&D investimento em tecnologia no sentido de processos de reinventar e de gestão as empresas random há 20 anos tem na sua diretriz para as suas empresas que sigam a excelência que busquem a excelência nós temos aqui o exemplo do PGQP e é onde as empresas têm seguido tanto que a frase conquistou não só o PGQP o diamante mas também conquistou em 2007 o PNQ que é o Programa Nacional da Qualidade são oito critérios de excelência começando por liderança não vou citar todos aqui e chegando no oitavo critério que é resultado a empresa precisa retornar resultado para os seus investidores e para quem participa que também é a comunidade e a sociedade aqui só falar a empresa hoje 35% da nossa receita vende produtos inventados nos últimos cinco anos as empresas random tem como média 35 a 40 de receita baseada em produtos desenvolvidos nos últimos cinco anos e aproximadamente 3% da nossa receita líquida investimento em pesquisa e desenvolvimento vale reforçar que hoje a indústria brasileira investe menos de 1% sobre a receita então isso e no setor de autopeças que a frase está inserida aproximadamente 0,7% não é por nada que hoje o setor autopeças um dos motivos também mas a gente pode falar outros tem um déficit muito forte na balança comercial como também o nosso setor de manufatura tem mostrado um déficit muito forte da balança comercial nós colocamos aqui o SGF que é um sistema de gestão frase que foi criado na empresa há mais ou menos uns sete anos e esse trabalho ele foca muito o sistema de gestão de produtividade baseado na teoria das restrições e na produção enxuta é com esse processo que hoje a gente consegue trabalhar vendendo produtos com competitividade e de preços no mundo inteiro falar um pouco como é que buscamos também essa inovação não é só investimento em P&D eu acho que no painel anterior você falou muito bem de buscar parcerias buscar outras maneiras de buscar essa tecnologia então aqui a gente fala desde os anos 70 a empresa buscou acordos tecnológicos muito forte então acordos tecnológicos adquiriu empresas também já nos anos 80 certificações ISO na época nos anos 90 foi um passo muito importante da empresa buscar estándar buscar padronizações aquisição da humanidade do Alabama em 2000 aquisição da Freios Controio e como empresa Randon essa experiência vem desde os anos 80 se lembrar o Brasil até os anos 90 a gente era um país muito fechado para o mercado externo e a empresa teve a inteligência a estratégia e a audácia de buscar parceiros buscou em 86 um sócio na Freios Master que é a primeira joint venture que nós tivemos nós tivemos um acordo tecnológico nos anos 70 mas como o joint venture foi o primeiro a IOST nos anos 90 e a Suspensis buscamos um parceiro que tinha tecnologia líder global em Freios e trouxemos para o mercado onde existia a questão da demanda doméstica que esse parceiro precisava então se uniu o útil ao agradável por isso que se montou o 3 Join Vents e são maneiras também de buscar a questão de tecnologia e que muitas empresas fizeram e tem se beneficiado disso então ali no processo interno também destacar que a empresa segue a questão de ter excelência a questão de novos produtos de desenvolvimento cliente é o rei é difícil apenas satisfazer o cliente é preciso encantá-los acho que esse é o desafio de todas as empresas cada vez mais e no nosso mapa estratégico nós acreditamos na diferenciação do cliente então quando colocamos a nossa visão de ser uma empresa global era no sentido de também estar mais perto do cliente através de um serviço diferenciado ou seja resposta rápida com o cliente suporte técnico e principalmente relacionamento relacionamento é um ponto cada vez mais importante para a empresa que quer ter sucesso nos seus negócios a gente tem percebido que alguns estava até conversando um pouco antes sobre os asiáticos acho que os asiáticos tem a questão do relacionamento como um ponto fundamental na questão de fechar negócio e isso vale destacar apenas uma foto da primeira exportação da frase foi para o Paraguai anos 60 mas conta como exportação também pessoal recebemos sim na época eu não sei se foi em dólar acho que foi então o nosso posicionamento hoje são com três unidades industriais uma no Brasil uma nos Estados Unidos no estado do Alabama e uma na China perto da cidade de Xangai e nós estamos presentes com escritórios hoje na Argentina com centro de distribuição no Chile no México também com escritório comercial na Europa com escritório comercial centro de distribuição e no sul da África do Sul um escritório comercial no Middle East escritório comercial e também na China como já falei com fábrica escritório comercial e esse é o posicionamento que a empresa tem feito de estar hoje vendendo para mais de 80 países e já atingiu vendas para mais de 100 países aqui é só para dar uma ideia como é a frase posicionada no mundo vocês vão ver são vários logos em várias línguas cada logo frase são com línguas diferentes então a língua é uma das primeiras barreiras então a gente tem forçado muito as pessoas quem vai trabalha na frase principalmente na parte de liderança a necessidade de falar no mínimo inglês e buscar uma segunda língua mas o maior problema é cultural a questão da língua é a primeira barreira mas o problema é a adaptação cultural das diferenças dos países e isso é um aprendizado de anos que a empresa vai levando então aqui o serviço diferenciado como eu falei a proposta de valor ao cliente e sustentabilidade em todas as direções então na parte sustentabilidade econômica a gente mostra que a empresa tem valorizado nos últimos cinco anos um crescimento de 37% no valor da ação contra a Ibovespa na média de 12,87 resultados da globalização a empresa tem conseguido crescer no mercado externo entre exportações e faturamento no mercado externo 19% então isso por um país que tem dificuldades e que tem déficit na manufatura e déficit nas autopeças é um diferencial e o crescimento nosso na parte de receita líquida como todo bruta buscando desafio de um bilhão é aproximadamente 15% ao ano que é um desafio só algumas perguntas que a gente deixa aqui como até a gente está no debate quer dizer os desafios da globalização como manter essa nossa competitividade tendo um deste na balança comercial na parte de manufaturado e um superávit em comode o que nós queremos ser vendedores de comode que não agrega valor ou buscar tecnologias na manufatura e inovação que possam trazer um diferencial infraestrutura Brasil acho que o que a Dilma tem buscado nas parcerias público-privada privatização de portos de estradas sem dúvida e aeroportos a gente tem que fazer isso tem que escoar a exportação mas é um desafio sempre que a gente vê muita morosidade quer dizer outras atividades que nós podemos fazer a empresa buscar uma competitividade internacional mão de obra qualificada é um desafio cada vez maior as empresas tem que investir em educação dar todo o suporte o governo não dá o governo tem muito mais o foco às vezes em eleição ou no curto prazo quer dizer a agenda do governo não é o interesse do país é muito mais o interesse seu próprio nas eleições e isso nos prejudica na questão de competitividade global e a questão sem dúvida que se bateu um pouco aqui se fala a questão de inovação e produtividade então agradecer mais uma vez colocando os dados de informação qualquer dúvida tiver obrigado . . . . . . . Legenda Adriana Zanotto